Eu vou mostrar pra você A garota cheirosa, molha a taça do salão No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa, dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda, gira que nem um pião Gira a garota cheirosa, molha a taça do salão No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa, dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda, gira que nem um pião Gira a garota cheirosa, molha a taça do salão No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança, garota bonita e gostosa, dança lá do meu sertão Dança, garota bonita, dança que eu quero ver No banho, banho da vida, quero ver você mexer Dança, garota bonita, dança que eu quero ver Dança, garota bonita, dança que eu quero ver